Agora a gente vai falando sobre solidariedade, gente, bom começar 2022 falando de gestos assim, de solidariedade, de pessoas que ajudam o próximo. Vocês sabem que infelizmente na Bahia a situação está bastante crítica, né? Por conta da chuvarada, muitas famílias desabrigadas precisando de ajuda. E o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, a gente arrecadou aí alimentos, doações que serão enviados para a Bahia. O Rudi Vieira tem as informações pra gente agora. Fala Ana, tudo bem? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo acompanhando o RCN Notícias. Bom, eu tô aqui no 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros de Três Lagoas pra trazer uma notícia que chega a inspirar, que é pra mostrar a solidariedade do povo três-lagoense. Olha a quantidade de doações que o 5º Grupamento conseguiu reunir. São doações vindas dos moradores aqui de Três Lagoas. Olha, tem arroz, né? Bastante alimento, tem leite, sabonete, né? Produtos de higiene, como também pasta de dente. Olha só, muitas doações. Tem roupas, cestas básicas completas, água, fardinhos completos de água, muita água, né? E todas essas doações serão encaminhadas pro estado da Bahia, que vem sofrendo muito com as fortes chuvas. Grande parte do estado está debaixo d'água. Muitas cidades foram atingidas pela enchente. Famílias inteiras ficaram desabrigadas, perderam praticamente tudo. E pra falar dessas doações, inclusive também de toda essa logística pra chegar essas doações até essas pessoas que estão precisando, o Sargento Helder tá aqui comigo justamente pra explicar pra gente, né, Sargento, como que vai ser feita essa logística pra que tudo isso chegue até quem realmente precisa. Bom dia. Bom dia. Então, o Corjo de Bombeiros tá fazendo uma parceria junto com os rôteres de Três Lagoas e também o Bombeiro de Dourados com os rôteres também de lá. Ou seja, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, apenas três cidades conseguiram organizar essa logística pra fazer essa arrecadação e fazer também a entrega até o estado, né? Porque afinal de contas a gente sabe que é difícil também essa logística toda, né? É, porque demanda uma logística, né? E a gente conseguiu através dos rôteres deles fazer essa logística. Então, a gente fez uma parceria com eles, que a gente faz um ponto de coleta que a população pode trazer, como roupas, né, alimento não perecível, higiene pessoal, fralda pra criança, água, né, que muitas vezes tem muita falta lá no local, pra gente fazer o ponto de coleta e o rôteres levar até Campo Grande, até lá a Força Aérea, pra estar encaminhando pro estado da Bahia. Agora, vale destacar também que todas essas doações serão levadas nesta segunda-feira, né? Ou seja, é uma verdadeira força-tarefa, juntando o grupo de bombeiros, né, o grupamento de bombeiros, o rôter e clube, inclusive a FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, pra conseguir levar esses donativos. Então, nesta segunda-feira, os alimentos e essas doações, se Deus quiser isso tudo permitir, chegarão até quem realmente precisa. Isso, com certeza, né, aí o rôter já vai estar encaminhando até Campo Grande, né, na segunda-feira hoje, e pra estar levando o mais rápido possível, de necessidade, esses mantimentos. Agora, sargento, eu sei que o trabalho dos bombeiros é de ajudar sempre, né, todo dia se esforçando pra salvar vidas, fazendo resgates, às vezes muito arriscados, mas quando se fala de solidariedade também, acaba sendo um DNA do grupo todo de bombeiros, né? É, assistência social, esse trabalho de assistência também faz parte do trabalho do bombeiro. A gente sempre, não só como resgate, como também com assistência. É um serviço emergencial, né, e um serviço de prestação à comunidade. Sargento, muito obrigado pelo seu esclarecimento, parabéns, logicamente, a todo o grupamento aí por essa iniciativa, e logicamente a todos os envolvidos. A gente está à disposição. Valeu. Bom, Ana, a gente devolve pra você, logicamente, muito satisfeito de saber que aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, de forma até mesmo direta, nosso povo, a nossa gente, está ajudando e contribuindo com quem realmente está precisando nesse momento tão difícil, né, que são os nossos irmãos também brasileiros do estado da Bahia, sofrendo demais com as fortes chuvas que caíram nas últimas semanas. Boa parte do estado foi atingida, muitas cidades ficaram debaixo d'água, muitas famílias ficaram desabrigadas, e o nosso grupamento de bombeiros aqui de Três Lagoas também fazendo a sua parte, e todo o povo Três Lagoense também contribuindo com essa causa.